Galera, com essas várias mudanças aí prometidas poderem acontecer na história do Mortal Kombat 1, como já dito pelo nosso querido Ed Boon, já vimos também no trailer de gameplay algumas coisas bem diferentes ali, assim como nos diálogos pré-luta que apresentamos no vídeo recente aqui pra vocês, eu tenho certeza que um personagem ali, cara, tá encucando muita gente também, que é o nosso querido Kenshi, pois nós vemos ali no trailer de gameplay da história, como eu acabei de citar, o personagem com seus olhos, sem estar cego, como a gente tá acostumado a vê-lo ali nos Mortal Kombat clássicos e tudo mais, no entanto, na tela de seleção de personagens, a gente vê que ele tá com a roupa característica dele e com a venda em seus olhos, e com base nos materiais que foram apresentados pra gente até então, nós temos mais ou menos uma ideia de como isso pode acontecer, eu vou dividir aqui com vocês, depois vocês deixam aqui embaixo as suas opiniões e se vocês concordam, se vocês têm uma ideia diferente. Saudações, delícias do Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, já aproveita, deixa o seu likezão aí se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Amém, é que do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, eu separei aqui alguns momentos dos materiais que foram apresentados pra gente, né, do trailer de gameplay ali, um dos diálogos também que foram mostrados aí nas builds que a galera pôde testar lá em Los Angeles e tal, pra gente poder construir aqui essa ideia e a gente chegar no ponto que queremos aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, ó, eu estou aqui com um trailer de gameplay, onde nós podemos ver o nosso querido Kenshi confrontando o Johnny Cage na casa dele, onde ele fala que ele está atrás da espada Sento. E a gente logo percebe aqui que houve já uma mudança na história se comparado aí ao que a gente tem na era clássica aí para o Kenshi, né. E a gente passando um pouquinho aqui mais pra frente, à medida que eles vão conversando e tudo, nós vemos que o nosso querido Kenshi ainda não está cego, no entanto, cara, na tela de seleção de personagens que está mostrando aí pra vocês nesse exato momento, nós podemos ver que o Kenshi está utilizando uma skin aí bem característica do personagem e ele está com sua venda nos olhos. Só fazendo um pequeno apanhado aqui de como ele fica cego, né, na era clássica ali do Mortal Kombat, na história que é contada do personagem, a gente se lembra muito bem que ele é enganado pelo nosso querido Shangão, que diz pra ele existir uma espada mística que irá amplificar ali as suas habilidades como um guerreiro, né. Aí o Kenshi acredita, vai lá naquele poço cheio de almas, liberta essas almas que acabam fazendo ele ficar cego, aonde ele descobre que foi enganado, que na verdade era parte de um plano onde o Shenzung queria absorver aquelas almas que estavam ali presas, entendeu. E aí o Shenzung larga ele ali pra poder morrer, só que no fim das contas, aquela espada mística era real, ele pega assento para si, e aí ele se torna o guerreiro tão conhecido aí do Mortal Kombat que a gente está acostumado a ver nos jogos antigos e tudo mais. Eu dei apenas uma resumida aqui nessa história, tá pessoal, só pra gente poder relembrar mesmo aí como é que foi esse plot na Era Clássica. Agora, passando pra esse plot na Era Atual, como é que esse negócio pode acontecer, nos diálogos aí pré-luta que a gente viu aí na galera que testou essa build do Mortal Kombat em Los Angeles, lá na Samba Game Fest e tudo mais, se vocês chegaram a conferir o vídeo que nós postamos aí neste sábado apresentando todos esses diálogos, tem um específico dele com a nossa querida Kitana, que me chamou bastante atenção e eu vou deixar tocar mais uma vez aí pra vocês se lembrarem e a gente continua conversando, vamos lá. Então, vocês viram aí, né? Assim como eu disse no meu vídeo anterior, né? Comentando sobre esses diálogos, a forma como a Kitana fala com ele ali, onde ela diz sobre perder a sua visão, eu não consigo imaginar, aí o Kenshin interrompe ela no diálogo dizendo, se tem uma coisa que eu não aguento, princesa é piedade, pena, entendeu? Por conta de coisas que aconteceram com ele, no caso, essa questão aí da perda de visão. E aí, meus amigos, eu até comentei nesse último vídeo que nós fizemos aí dos diálogos que a forma como a Kitana começa a falar com ele ali traz um sentimento de empatia, como se ela tivesse realmente ficado com pena ou até mesmo talvez se sentido culpada pelo que aconteceu. Pelo menos essa foi a minha impressão, depois vocês deixem nos comentários se vocês tiveram essa mesma percepção e tudo mais. E aí, cara, tem um outro ponto nesse trailer que tá passando aí agora pra vocês que nós precisamos conferir. Vamos lá. Eu vou passar um pouquinho pra frente aqui até um determinado momento e eu vou pausar exatamente nele aqui pra gente poder discutir um pouquinho. Nesse frame específico aqui, meus amigos, nós vimos já, foi confirmado aí que a Milena, o plot dela desta vez, ela tem, na verdade, uma doença como nós vemos aí em um diálogo da Kitana com a própria Milena nesse trailer de gameplay. Inclusive, eu vou deixar tocar aí rapidinho pra vocês relembrarem e a gente já volta. Vejam só. Se souberem da sua doença, você será banido. Eu só quero o melhor pra você. Ou será que você almeja o meu trono? Pois é. Aí, nesse frame específico aqui, galera, a gente pode ver que, além da Milena que está sofrendo ali os efeitos da sua doença e a gente vê que a boca dela começa a se formar naquela boca toda ferrada que a gente está acostumado a ver na franquia Mortal Kombat, é possível notar que tem um cara aqui do lado dela também, do lado direito. Deixa eu até tirar minha câmera que está em cima aqui só pra vocês prestarem bem atenção. Que se vocês repararem na roupa dele como está sendo mostrado aqui e voltarem lá na tela de seleção de personagens que está aparecendo mais uma vez aí, vocês vão ver que é o nosso querido Kenshi. Até mesmo se a gente voltar um pouquinho aqui, cara, assim que entra nessa cena como vocês podem ver aqui, o Kenshi está começando a se afastar mas a gente consegue ver ele um pouco mais nítido. Não está tão fora da tela como quando a cena vai se desenrolando se eu der o play aqui e ele acaba saindo e a gente vê que é sim o nosso querido Kenshi. E aí o ponto que eu estou querendo chegar aqui, pessoal, com relação ao Kenshi perder a sua visão nesse Mortal Kombat aqui sendo bem diferente da história que é contada nos clássicos visto que eles estão mudando bastante coisa, né? Como a gente viu em termos de plot o Sub-Zero aqui junto com o Scorpion e tudo mais eles são irmãos. Já foi mostrado ali um envolvimento mais pessoal, digamos assim entre a Kitana e a Milena como irmãs mesmo ali. A Milena tem uma doença ela não é mais um experimento do nosso querido Shenzung e tal. Então assim, não é difícil imaginarmos que naquele momento ali em que a doença da Milena está se manifestando ela num ataque de raiva e tudo mais e o Kenshi se afastando ali, né? Pra poder evitar qualquer tipo de ferimento e tal ela se liberte ali daquela mesa onde ela está num acesso de fúria e tal ataque o Kenshi e acabe fazendo com que ele fique cego arranhando os olhos dele arrancando os olhos não sei como é que vai ser esse negócio aí não, sabe? e obviamente eu não estou dizendo que isso vai ser desta maneira eu estou imaginando com base nas informações que foram trazidas pra gente até o presente momento com base no diálogo ali da Kitana que pra mim apresenta ali na sua voz, né? um sentimento de empatia como eu disse lá no início do vídeo um pouco de culpa talvez por ele estar ali naquele momento junto da Milena a gente percebe que a Kitana nesse jogo parece ter um coração muito bondoso, né? pelos diálogos que foram apresentados até o momento a gente tem que esperar mais da história aí pra gente poder entender mas, cara tudo leva a crer até o presente momento que o nosso querido Kenshi possa sim perder a visão ali naquele momento onde ele está com a Milena a doença dela começa a se manifestar ela num ataque de fúria se liberta ali das amarras que ela está ataca o Kenshi e faz com que ele fique cego a não ser que eles levem essa história dele mais voltado pra aquele outro diálogo onde o Liu Kang comenta sobre a guerra dele contra a galera do submundo e tudo mas eu acho acho que há uma grande possibilidade mesmo dele perder a sua visão pra nossa querida Milena obviamente agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí meus queridos o que vocês pensam acerca disso se vocês imaginaram isso acontecendo dessa forma também ou se vocês têm alguma outra ideia compartilhem aqui embaixo com a gente nos comentários as suas teorias os seus pensamentos acerca disso se vocês viram alguma outra informação de repente que já foi liberada e nós não trouxemos aqui no vídeo eu acho muito da hora essa interação com vocês trazendo ideias e tudo mais que muita gente nos comentários em vídeos anteriores que eu já vi trazem realmente teorias e pensamentos muito legais com relação ao que pode acontecer eu vou ficando por aqui então meus amigos não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu like se inscrever aqui no canal ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo até mais e fuemos meus amigos e aí